É que nem eu fico pensando assim, é meio louco, mas eu fico pensando, tipo, uma galinha misturada com um monte de cachorro. Essa galinha, ela convive com um monte de cachorro, a vida dela inteira, desde o início da vida dela. Pinto, frango, galinha. Cachorro, 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 cachorro. Se chega um belo dia, uma galinha perto dela, ela vai se olhar no espelho, tá ligado? Ela vai falar, existe alguém que nem eu. Eu acho que ela sentiria muito orgulho e ia querer ser muito amiga daquela galinha. Porque ela é, tipo, tamo junto, somos galinha. Diogo Defonte, o que a arte representa na sua vida? Tudo. É simples assim. Aqui, ó, já tava na ponta da língua. Simples assim. A arte, pra mim, é tudo. Na real, a arte tira a gente dessa vida de merda. De pagar conta, essa porra toda. Então, pra mim, é tudo por causa disso. Porque eu tento fugir o tempo todo. Meu objetivo, mano, é sair da realidade. Porque a gente, quando a gente é criança, a gente, porra, aqui é sonhador, tá ligado? Tudo é foda, tudo é maneiro. E depois a gente vê que as paradas que são maneiras é um perrengue do caralho pra conseguir, tá ligado? Tudo movimenta dinheiro, movimenta mão de obra, essa porra toda. E eu não curto. E eu tento fugir. E a arte, pra mim, é voltar a ser criança, sei lá. É viajar, sair da realidade. Qual é o seu maior sonho? Acho que ser reconhecido por uma parada que eu faço, assim. Pra caralho. Conseguir viver. Tipo, tirar o meu sustento, ser alguma coisa voltada a uma arte. Caralho, a gente tá falando de arte pra caralho, né? É viver de arte mesmo, assim. Uma parada que eu faço é que, meu irmão, eu consiga movimentar a grana pra sobreviver, porque a gente precisa, não adianta. Viver dessa porra, conseguir levar essa porra até o fim da minha vida. Qual o seu maior ídolo? Caralho. Moleque, meio nada a ver, mas Travis Barker. Por que o Travis Barker? É, porque eu sou, porque, sim, porque eu toco batera e eu, pô, me espelho nele pra caralho, tocando, acho ele, sei lá, mano, ele passa uma ideia foda, ele é foda tocando, sei lá, não sei, não é ideológico, é só visual. Ele é foda. De repente ele é um merda, um babaca, um grande de um babaca. Eu não conheço o cara, entendeu? Mas ele passa uma imagem maneira. Você já beijou algum nome na sua vida? Já. Você. Te desconcertei. Vai, vai pensar. Foda-se. De língua? Cara, de língua. Já encostei em língua, mas beijar mesmo não? Que isso, cara? Já. Ah, naquela zoeira. Ah, duvido beijar, entendeu? Pra menina beijar com outra, sempre esse argumento. Você é um cara que é muito impulsionado pelo eu duvido. Eu duvido você fazer isso. Aí você quer provar e faz. Pra caralho. Cara, isso é uma merda, mano. Quer me desafiar, eu vou querer fazer e vai dar merda. Sempre. A galera duvido. Pronto. Já arrumou merda. Você teria uma relação gay? Você teria uma relação gay? Mano. Melhor eu não dizer nunca. Que isso, cara? Por que você tinha entrado no site gay? Curiosidade. Ver um maluco trepando com o outro. Eu acho um bagulho meio absurdo. E até hoje, às vezes eu entro pra ver esse absurdo. Não entra na minha cabeça. Eu nunca fiz. Nunca fiz. Não gosto. De verdade, não gosto. Eu acho muito louco. Parada muito primitiva. Animal. Pra caralho. Entendeu? Um cara trepando com o outro, brother. Isso é bem complicado pra mim. Porém, mano. Respeito. Entendeu? O cara que gosta... Porra, gosta aí. O cara que gosta aí, meu irmão. Bate no peito e fala. Porra, é isso que eu gosto e assumo. É foda pra mim. Só que eu acho bem estranho. Talvez por essa questão social mesmo. Da galera ainda ser uma parada, um tabu, sabe? Então, de vez em quando eu entro assim e gero isso aqui. Por que é uma saia justa? Porque eu tô vendo vídeo gay. Não deveria ser. Mas você não é gay. Não sou gay. Só que eu ri pra caralho. Você falou que é primitivo um homem trepando com outro homem. Não seria primitivo um homem trepando com uma mulher? Sim. Pra caralho. Pra caralho. E é primitivo? É primitivo. Tanto que eu entro pra ver também. Óbvio. Quem não é? E é bem louco pra mim. Mano, um pênis introduzir numa parada que uma mulher tem, tá ligado? O que é um pênis, cara? Isso aí, mano. Um monte de músculo, tá ligado? Que, caralho, mexe contigo, mano. Faz tomar atitudes assim. Tipo, ah, caralho. Sai daqui pra ir pra mesquita agora pra comer uma buceta. Sei lá. Entendeu? É foda, mano. É um bagulho, cara. Que isso não é normal, cara. Queria que você definisse a vida com uma só palavra. Complicada. Se você tivesse a sua mãe agora na sua frente, você pudesse dizer alguma coisa pra ela. O que você diria? Pô, só pra dizer uma parada e ela voltasse? Eu diria fica. Você conta uma história que uma vez disseram pra sua mãe, não tô lembrado direito, ou se foi, acho que foi a sua mãe que disse, que você iria tirar a família da lama. Você acredita nisso? Acredito. Como eu disse, sou idealista, tá ligado? Então, tipo assim, eu posso morrer e não conseguir tirar a família da lama, mas se eu morrer acreditando, pra mim, eu tirei. E que você mandasse um recado pra Raíla? Minha primeira namorada. Na verdade, segunda. Eu tive uma que eu namorei, tipo, foi quatro dias lá na casa dela, aí ela quis dar um tempo pra ir pra Maricar, apareceu com foto com um negão de dois metros de sunga segurando ela no colo, e a legenda era meu amigo formigão. Eu queria que você mandasse um recado pra todas as pessoas que acham que você é maluco, por você fazer o que você faz. Pô, eu queria dizer que você tá... é pra cá? É. Você que fala que eu sou maluco, tá me fazendo muito feliz, porque eu tento passar uma vibe de maluco justamente porque eu não quero ser esse cara normal que, sabe, mais um. Eu quero ser esse maluco mesmo que foge da, como eu disse, que foge da realidade chata da vida. Se você queria que eu fizesse a barba, sabe, que eu tivesse um cabelinho pão, arrumadinho, você queria que eu fosse mais um, você queria que eu tivesse dentro de um padrão que pra você é maneiro, mas pra mim é uma merda. Eu tô tentando sair dele a cada dia, então quanto mais maluco eu tiver... Pra mim, o cara que é doido, ele não é doido, ele tem a realidade dele, ponto. Tipo, maluco que tá falando sozinho na rua, tu não entende porra nenhuma. Mas esse cara tá ali, vivendo a vidinha dele, falando com os amigos imaginários dele, e tá sendo feliz pra caralho, tenho certeza. Melhor do que muita gente que tá pegando trem aí, tentando ganhar a vida nessa merda de ter que ter emprego fixo, eu tenho que ter um concursinho, eu tenho que ter... Velho, me diz como um maluco que tá tocando sax no Largo do Machado tá ganhando a vida. Se pergunta isso. Se você acha que a única forma de se viver é fazendo um concursinho público, olha pra esse cara. É isso que eu faço, tá ligado? Eu vejo um cara assim, tipo, um palhaço de rua e falo, caralho, o maluco tá vivendo. Não, primeiro eu queria dizer pra galera, tentar ser menos chata. Acho que a gente tá vivendo uma era aí de uma galera muito mala. Porque a galera tá querendo opinar. Tenta opinar menos. Eu acho que a vida vai seguir mais de boa pra você, porque tem coisas que não precisa de opinião. E se inscrever lá no meu canal, Diogo Defante. Só procurar lá, youtube.com barra Diogo Defante. Se inscreve lá que tem muita merda. Vai fazer a galera rir, eu acho. Quando eu acertar, vai fazer neguinho rir. Tamo junto, galera. Fechou? Essa saída aqui fica maneira. Não, não, não. Eu só queria te deixar desconcertado. Acabou? É pra acabar desconcertado, né? O entrevistado. É pra acabar desconcertado. Obrigado.